Bom, começando aqui, mais um papo, tô com uma figura aqui que eu tava esperando há muito tempo, porque vai ser um programa de história também, de muita história boa. Tô com o Alan aqui, que era do Alan Aladim, tudo bem? Tudo bom, meu querido, olha, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite, dizer que eu estava aguardando esse convite há muito tempo. Cara, muito obrigado, eu falei que era do Alan Aladim, não, que é do Alan Aladim, você tá com um parceiro novo também. Isso, agora eu tô com um gaúcho, tchê. É gaúcho? É gaúcho. Entende de sertanejo? Muito. É bom? Bom, cara, é gente fina, gente boa, veio pra somar, é um parceiro que está ajudando a pavimentar a estrada novamente aí, ficou meio esburacada, né, várias situações aí que o Brasil inteiro sabe, e que vai saber melhor hoje algumas coisas. Ah, eu tenho muita pergunta pra te fazer, porque, enfim, o Alan Aladim, aquela formação que fez sucesso no início, ficou muito sem explicação depois do que aconteceu, todo mundo sabe, o Aladim faleceu em 91. 92. 92? Foi em outubro de 92. Outubro de 92. Foi. Era uma dupla que fazia muito sucesso, mas que ia fazer muito mais sucesso, todo mundo tem essa sensação. E você ficou, o nome ficou com você? Olha, quando o Aladim morreu, tava meio bagunçada a coisa, o nome era dele, mas tinha uma outra pessoa envolvida. Quando ele morreu, eu entrei no INPI, né, com o pedido de caducidade da marca, pra obter a marca. E eu consegui, a marca ficou sendo minha, lá em Aladim. Por isso que sempre tem ela em Aladim e você que tá, né? Então, aí é que entra os buracos da estrada que eu te falei. Ah, teve. Então, porque aí é o seguinte, se passaram 10 anos, né, e eu fiz outras parcerias e tal. Quando eu, porque quem não sabe, o INPI é 10 anos, é um decênio, né? Quando eu acordei e falei, bom, terminou o decênio, vou lá renovar. Aí já tinha um espertinho que tinha pedido. Ele não pediu Alain e Aladim, ele pediu Aladim. E sem meu conhecimento e tal, e beleza. Aí eu falei, tá, então você fica com o Aladim, eu vou pedir o Alain e Aladim, mas negaram. Resumindo, eu fiquei quase 10 anos nessa batalha tentando reaver a marca, né? Agora, 2023, não, 2020, final do ano, que eu consegui o certificado da marca Alain e Aladim novamente. Ah, voltou pro seu nome. Voltou pro meu nome. E ele continua usando o Aladim, porque o INPI concedeu pros dois, né? Mas foi uma grande surpresa pra mim, eu não esperava que alguém tivesse interesse em pedir a marca. Imagina eu cantar com o Chororó um tempo e ir lá e pedir Chitãozinho. Agora eu sou o Chitãozinho, não existe, né? O nome Aladim tem a ver com o personagem? Por que ele pôs Aladim no nome? Olha, quando eu entrei no Alain e Aladim, quando nós nos conhecemos, né? Ele usava Aladim, Amorim e Aladim. Amorim e Aladim. Inclusive, esse Amorim e Aladim tem o disco na internet e é um sertanejo totalmente lá pra trás, não tem nada a ver com o que vocês fizeram depois, né? Não. Tem as coisas meio raiz, tem as coisas meio rock, até que a gente tá ouvindo antes de chegar aqui, é diferente. É, os tempos vão mudando, né? Ele era muito jovem naquela época e tal. Eu também era. Então, quando nós nos conhecemos, ele usava Aladim. Aí eu até perguntei pra ele, cara, o que tem a ver com o personagem, Disney, né? Ele falou, olha, nem eu sei direito, mas foi um rapaz que botou esse nome, a gente gostou e ficou. E não era lá em Aladim, obviamente. Aí ele separou do parceiro e eu falei, cara, e agora, hein? Que nome nós vamos usar? Aí a gente falou, vamos participar de um festival? Ia ter um festival em Mauá. Nós fomos participar desse festival, era Alito e Aladim. Alito? Alito. 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 Aí eu não gostava. Pensei, gente, se colocar um acento fica Alito, um estranho, né? Não dá. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar num nome diferente, mas ainda não tínhamos encontrado. E no dia que a gente foi subir no palco lá, o rapaz até mandou uma mensagem no dia desse. O Dryton chamou Alain e Aladim, não sei onde ele arrumou, mas ficou. Ah, inventou. Ele batizou. Foi assim que começou o nome? Desse jeito, desse jeito, rapaz. Então, já que você voltou na história, você me falou que é de Ribeirão Preto. Sou de Ribeirão Preto. A sua vida na música começa como? Você entra no sertanejo como? Então, eu fui pra São Paulo, né? Eu nasci em Ribeirão Preto, fui criado numa fazenda próxima ali, com meu tio, né? E com 14 anos eu fui pra São Paulo. Em São Paulo eu fui trabalhar, normalmente como todo mundo faz, né? Fui trabalhar, naquela época menor podia trabalhar, hoje é crime, né? E fui trabalhar numa indústria, numa fábrica, sempre amei a música, né? A primeira vez que eu ouvi Milionários José Rico, eu tava dirigindo um trator, com 12 anos de idade, na hora que o apresentador falou da rádio, daqui a pouquinho nós vamos tocar uma dupla nova e, prestem atenção, Milionários José Rico. Falei, deve ser ruim demais. Pensa no nome feio. Fiquei aguardando, né? Rapaz, na hora que começou, quem tem seu amor distante? Rapaz, eu não sabia o que era amor ainda não, mas pensa num caboclo que chorou apaixonado. Amei, fiquei apaixonado do Milionários José Rico, a partir daquele momento. E fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu vim pra São Paulo, quando eu fui pra São Paulo, comecei a trabalhar e um dia eu tô voltando do trabalho e desci na estação de Mauá e tinha que andar uns 3 quilômetros pra chegar em casa, eu ouvi uma dupla cantando em algum lugar e falei, gente, que maravilha, o que que é isso? Fui chegando, tinha um espaço que chamava Concha Acústica, que era no formato de uma concha, né, pra dar justamente a acústica, e um palco e eles cantando. Era a dupla Julinho e Janel, que hoje é Belmonte e Maraí. Aí eu fiquei encantado com aquilo, falei, não, tem que falar com esses caras. Aí eu consegui chegar neles lá depois, eles falaram, pô, você gosta de cantar, tal? Você falou que gosta? Eu falei, gosta, tal. Falei, vai lá em casa, tem um rapaz pra te apresentar, um parceiro. Falei, pô, que legal. Aí no domingo eu fiquei ansioso, igual eu fiquei essa noite pra vir aqui. Cheguei lá, rapaz, me apresentaram um primo deles e nós montamos a dupla Belgrado e Montevidéu. Nossa, mas só na cidade. O que que o Uruguai tem a ver com isso? Rapaz, e ficou ruim demais, porque eu queria fazer primeira e eu não tenho primeira. Ah, você já fazia segunda na época ou não? Não, eu não sabia nada, eu cantava assim, brincando e tal, e eu falei, cara, eu quero fazer primeira, porque, né, aquela coisa de fazer artista, né? Vamos tentar, vamos fazer o seguinte, vamos entrar num, tem um festival aí, logo na primeira semana, tem um festivalzinho aí, o mesmo festival que eu fui depois com o Aladim. Tem um festival aí, vamos participar? Falei, vamos. No outro dia que a gente tava ensaiando, preparando pro festival, eu fui na casa deles, chegou o Aladim, foi a primeira vez que eu o vi, magrinho, o cabeludinho parecendo uma vassoura. Aí me apresentaram, né, o Julinho Janel falou, esse é o Aladim, ele já gravou um disco, falei, meu, que emoção, conhecer um cara que gravou um disco, é meu sonho de gravar um disco, fiquei apaixonado por ele sem ouvir ele cantar. Beleza, ele não cantou naquele dia. No outro final de semana, era o tal do festival, e nós fomos lá, eu, Belgrado e Montevidéu. Subimos no palco pra cantar, quem que tava de jurado? O Aladim. Mas beleza, ele não fez susto em mim, porque eu não... Ah, eu sei dessa história, é boa demais. Eu não sabia como ele era, se cantava bem, se entendia de música ou não. Aí fomos cantar. Meu carro velho está abandonado. Eu não sabia que dava pra fazer falsete, hoje eu faço, né? Está abandonado e os bois cansados de trabalhar. E fui no peito e não veio, não veio, como não vem até hoje, se eu forçar, eu tenho que acabar a entrevista aqui, porque fica feio demais. O Solimões cantou essa música aqui. O Solimões? Porque o Leonardo é rico, né? É, o Leonardo é rico. É, ele cantou aqui. Aí, quando terminamos de cantar, cada um foi dando a sua nota, quando chegou no Aladim, ele falou assim, ó, vou dar uma nota zero pra vocês. Eu fiquei olhando e falei, rapaz, mas que bichinho indelicado, né? Depois eu vou conversar com ele. Eu fiquei muito envergonhado. Aí terminou ali, aquela muvuca ali, eu fui lá conversar com ele. Falei, cara, zero? Ele falou, zero, é o que vocês merecem. Falei, tá, mas então justifique, né? Falei, primeiro que você não tem voz, tem uma primeira voz. Segundo que o nome de vocês é ridículo. Belgrado e Montevidéu. Vocês sabem o que significa, pelo menos? Falei, não. Então, bem enrojado ele. Aí fiquei meio por ali e tal. Falei, tá, e aí? Fiquei sabendo que você gravou um disco e tal. Ele pegou o violão e cantou uma música do João Mineiro Marciano. Cara, que coisa mais linda, que voz maravilhosa. Angelical. Eu fiquei encantado, apaixonado. Falei, meu, que coisa linda. O cara canta mesmo. Até aceitei a crítica. Aí, conversando ali, ele falou assim, se você entrar pra fazer segunda voz, o seu timbre, pelo que eu tô ouvindo, fica legal. Embora que eu tivesse na época ainda 16, 17 anos, né? Falei, cara, mas eu não sei, eu não sei, não dou conta. Ele falou, ó, eu tenho um parceiro, e a gente não tá muito legal, porque... Ele é um cara, assim, não se esforça, eu vou ensaiar na casa dele. Ele fica deitado na cama, e eu sentado, tocando, ele deitado, ensaiando. Falei, assim, não tem jeito mesmo, né? Falei, vamos fazer uma experiência? Falei, bora. Aí fui pra minha casa. Chegamos lá, tinha um violãozinho, velho com o Mítico Pim lá. Pegamos o violão, ele falou assim, ó, eu vou cantar um trechinho da primeira voz, da segunda voz, você decora, e eu canto a primeira. Aí ele sabia fazer. Muito. Ele era um grande músico, né? Tocava sanfona, piano, bateria, baixo. Aí ele cantou do João Mineiro Marciano. Ao despedir da minha doce namorada, um beijinho selou nossa despedida. Aí ele falou, ao despedir da minha doce namorada. Decorou, falei, decorei. Quando eu cantei que ele cantou junto, cara, ficou maravilhoso o dueto. Ah, você conseguiu... Consegui. Mas ainda eu fazia meio no susto, não tinha ainda a percepção, né? Aí ele falou, cara, treina, eu vou te passar o que der pra passando. Nós temos que cantar junto. A dupla ficou perfeita. E ali começou o Alain Aladim naquele dia. Quem era o Aladim? Você falou de instrumento, né? Ele foi músico do João Mineiro Marciano também, né? Ele tocou o João Mineiro Marciano. Não. Não chegou a ser músico. Teve um Aladim que entrou quando o Aladim morreu. E é isso que tá com o Durval hoje. Não, não. Mas o... O Marciano contou que ele teve uma participação importante na carreira de vocês. Sim. O Marciano, o João Mineiro Marciano, o Aladim já conhecia eles, né? Quem me apresentou o João Mineiro foi o Aladim. Me levou na casa dele e falou, cara, eu quero te apresentar o João... Mas o João Mineiro não era sucesso ainda. Tava naquela batalha. Aí me apresentou o João Mineiro e a gente começou a construir a casa do João Mineiro porque eu era servente pedreiro. O Aladim era eletricista. Nossa. Residencial. E o pai era o pedreiro. E a gente construindo a casa ali, uma semana que a gente tava trabalhando, eu durto pra conhecer o Marciano. Chegou o Marciano. E ele chamava o Aladim de Zezinho, né? Falou, Zezinho, fiquei sabendo que você fez uma dupla. Falei, fiz, ó, parceiro ali. Canta aí, sou seu fã, você sabe. Aí pegamos o violão, cantamos e falou, nossa. Amanhã, ele falou, amanhã, oito horas da manhã, na casa do Chitãozinho Chororó pra gente se encontrar. Ele morava na casa do Chitãozinho Chororó. Porque ele namorava a Rosária. Sim. Que infelizmente já faleceu agora esses dias, né? Isso daqui em Campinas, você tá contando. São Paulo. Ah, em São Paulo. Desculpa, desculpa, desculpa. Campinas. Campinas já, né? Campinas. Não. Vila Alpina. Vila Alpina. São Paulo. Não tinha vindo ainda. Vila Alpina. Aí, no outro dia, fomos pra casa do Chitãozinho. Isso tá muito gravado na minha memória. Chovendo, a gente pegando trem, andando a pé. Chegamos lá todo molhado na casa do Chitão. Um corredor assim, duas caravãs. Uma do Chitão e uma do Marciano. Aí entramos, Marciano levantou da cama, meio... Deixa, aguenta um pouquinho aí e tal. Lembro até hoje, levantou, se vestiu de branco, tênis branco, que era a característica dele. Chitão e Chororó dormindo lá. Bora. Entramos na caravã, saímos, pegamos... Qual é a São Paulo ali? Sim, sim. Avenida do Estado. Falei, Marciano, onde você tá levando a gente, cara? Deixa comigo, confia em mim. Fomos pra casa do Carlos César. Nossa. Lembra do Carlão? Sim. Na Avenida Rio Branco, cara. Me lembro perfeitamente. Chegamos num apartamento lá, o Marciano falou, Carlão, ouve esses caras cantar, bicho. Aí cantamos umas três músicas com o Carlão. Olha, eu gostei, mas esse estilo aí... Vocês tinham que cantar goiano, porque na época tava muito em alta, né? O estilo goiano. Irmãs Freitas, Andréia Andrade, Trio Parada Dura, Ginigeno. Aí o Aladim falou, não, eu quero continuar no romântico nosso, tal, tal. Aí o Carlão não gostou, que contrariou ele, né? Aí nós saímos, o Marciano falou, vou levar vocês numa gravadora forte. Fermata, lembra? Fermata? Eu sei. Fermata, que era da RGR. Chegamos lá, eu lembro até hoje, o Marciano conversou com a Mússala. Falei, a gente não tá gravando, não contratando ninguém, não. Bora. Falei, agora eu vou levar ela no lugar que vai dar certo. Chegamos numa gravadora na avenida, em Pinheiros. Não lembro o nome da rua, mas é a mais importante de Pinheiros. Baita de um prédio chique. Não sabia onde eu tava. Chegamos lá. Ó, eu quero falar com o Jair Roberto, com o Marciano. Era gravadora CBS, que hoje é Sony Music. Na época era CBS. Aí o Marciano, o rapaz nos atendeu, ouviu a gente cantando. Dá pra cantar mais uma? Dá. Só mais unzinha. No meio da música, ele falou, não, não, pode parar. Falei, não gostou. Pegou o telefone, ligou pra secretária. Ó, liga pra mim no Rio de Janeiro. Aí ligou, passaram pra ele. Ó, eu preciso de uma verba aqui. Eu tô contratando uma dupla aqui. Eu preciso de uma verba pra gravar. Os caras são bons, eu tô gravando. Traz o contrato. Assinamos o contrato. Primeira gravação, nossa. CBS. Foi tudo pelo Marciano? Tudo pelo Marciano. O Aladim conheceu ele como? O Marciano? É. Rapaz, não sei. Eu sei que quando eu cheguei, que eu conheci ele, já era amigo deles. É, porque eu lembro, eu entrevistei o Marciano uma vez, tem uns seis anos. Ele tinha falado, não, ele tocava comigo algumas coisas, aí eu falei, pô, será que ele tocava de músico, talvez, ou fez alguns instrumentos pra ele em algum momento? É, porque o Aladim era um bom músico, né? Ele tocava bem bateria, baixo, piano, sanfona, porque desde pequenininho ele já veio na sanfona, né? Então pode ser, pode ser, sim. Eu não cheguei a pegar essa fase dele. Ele era mais velho que você? O Aladim, mais velho. Mais velho? Mais velho, oito anos mais velho. Ah, oito anos. Esse disco da CBS é o que tem o Parabéns Amor? Não? Não é desse disco. Não? Não, o Parabéns Amor veio depois, veio na Copacabana no terceiro LP. Lá na CBS, era Casa Triste, primeiro. Nossa casa está abandonada, onde fomos felizes outrora. Por isso que eu confundi, porque depois veio Serenata do Amor, que era do Marciano também. Gravamos dois LPs na CBS. Aí como era, a CBS era uma gravadora, uma multinacional, né? A Sony Music. E assim, eles não curtiam muito sertanejo. Eles fizeram um teste, né? Aí colocaram Alain Aladim, Marcelo Costa, Donizete, Nova Aguiar e Pedro e Paulo. E aí não deu muito certo, porque eles não investiam muito, porque eles não curtiam muito. O produtor era um carioca que não sabia muito, né? Aquelas coisas. Aí o Zé Omero, com o Chitão, né? O Zé Omero me chamou um dia. Falei, Alain, queria fazer uma proposta pra vocês. Quero levar vocês pra Copacabana e trabalhar com vocês. Ser empresário de vocês, porque eu gosto demais da dupla de vocês. Só que vocês têm que me trazer a rescisão da CBS. Sem rescisão não tem como fazer nada. Aí fui lá, conversei com o Jair. Falei, não, é até bom que vocês saibam daqui, porque aqui não vira nada, não. Aí fomos pra Copacabana. Aí gravamos o Parabéns, Amor. Os discos da CBS não chegaram a fazer sucesso? Não, nada não. Aí gravamos o Parabéns, Amor. Com a produção do Zé Omero, certinho, né? Ah, aquela produção é do Zé Omero? É do Zé Omero. Dá pra ver que é outro nível ali. Outro nível, né? O Liguei pra Ziquinho também, a produção do Zé Omero. Aí o Chitão começou a crescer muito, aí ele não tinha mais tempo pra produzir. Aí ele ficou mais focado no Chitãozinho Chororó mesmo. E João Mineiro e Marciano. Ele tinha um escritório, inclusive. Aí ficou exclusivo. Só o Chitãozinho Chororó e João Mineiro e Marciano. O outro escritório, que também era dele, tinha Gilberto Gilmar, César e Paulinha. Tinham outros artistas que eu não me lembro do momento, mas outro escritório. Mas o principal era o Chitãozinho e o Marciano. Quando é que você percebe o primeiro sucesso? Quando é que foi? Cara, foi interessante, porque eu trabalhava na Casas Bahia, né? Quando a gente tava gravando em 86 pra 87, eu liguei pra Ziquinho. Casas Bahia. E... E eu sempre falava lá, que eu cantava e tal. E o chefe curtia música sertaneja. Aí quando eu gravei o Ligueiro pra Ziquinho Chama, eu levei a fitinha K7 pra ele ouvir. Ele falou, isso aqui é lindo, isso aqui vai estourar, cara. E ele me ajudava. Às vezes ele me liberava mais cedo pra eu ir gravar, né? Sempre parceiro mesmo. Aí saiu o Ligueiro pra Ziquinho Chama. Naquela época não tinha nem celular, internet tava ainda começando, né? Aí um dia me liga, alguém lá na Casas Bahia. Ó, aqui é da gravadora Copacabana, a gente quer conversar com vocês. Peguei e falei, tá bom, o que seria? Sobre o quê? Falei, não, o seu Adiel, que era o dono, né? O seu Adiel, o seu Rosvaldo. Eles querem falar com vocês direto. Tá bom. Aí liguei pro Aladim em Mogi das Cruzes. Ele já morava em Mogi das Cruzes. Falei, Aladim, a gravadora quer falar com a gente. Eu acho que é pra mandar embora, né? Deve ser. Falei, ah, deve ser. Vamos lá ver o que tá acontecendo. A gente acaba com isso logo de uma vez. Falei, tá bom. Chegamos lá. O dono nos recebeu, o seu Adiel. Falei, olha... Aí ele falava meio estranho, né? Seguinte, meninos. Vocês estão preparados pro sucesso? Falei, senhor Osvaldo, senhor Adiel. Tá apaixonando a gente. É música. Não sei se vier o sucesso. Vocês estão estourados, menino. Aquele caminhão que tá saindo ali, ó. Tá carregado de discos de vocês. Vocês estão estourados e não sabem. Onde vocês andam, por onde? Falei, ah, tamo aí na luta, na vida. Vamos renovar o contrato? Porque tinha acabado. Vamos renovar o contrato? Aí, o que vocês precisam pra renovar o contrato? A gente não sabia como funcionava. Aí o nosso empresário, que era o Romildo. Não, não precisa de nada, não. Não, faz um trabalho legal de divulgação aí. Depois eu fiquei sabendo que eles estavam preparados pra dar um apartamento, um carro zero pra cada um e um ônibus. Que eles davam, né? Eles davam. Não é que davam, descontavam depois, né? Mas é um adiantamento que seria muito legal naquela situação. E a gente assinou, reformou o contrato. Aí passaram uns dias e falei, gente, mas tá estourado. Cadê que não acontece nada? Toca o telefone de novo. Tá na Casa Bahia trabalhando. O depósito. Cara, a música tava rodando, você tava na Casa Bahia. Aí me ligou o Oswaldo Galhardi, que era do escritório do Chitãozinho lá, que vendia o Jorge Gilmar, né? Falei, ó, eu vendi um show de vocês. Como é que tá? Vocês tão cantando? A dupla tá firme? Não tá? Eu vendi um show. Vocês se viram. Falei, tá, mas há um monte que é esse show. Ituiutaba, Minas Gerais. Aí liguei pro ladinho. Falei, tem um show aqui pra gente fazer. Ah, vamos fazer. Onde que é? Falei, em Minas. A gente nem sabia onde ficaria o Ituiutaba. Pegamos o ônibus, juntamos uma galerinha, a banda, e pegamos o ônibus no Tietê e fomos pro Ituiutaba. Descemos na rodoviária. O contratante veio buscar a gente, levou pro hotel. No caminho do hotel, tinha uma fila assim, um quarteirão. Até eu brinquei, falei, o que aconteceu aí? Caiu o balão? O que foi aí? O cara falou, não, isso aqui é pra comprar o ingresso do show de vocês. E já é o segundo lote, vocês vão ter que fazer duas apresentações. Falei, como assim? Ah, vocês tão estourados, cara. Falei, não é possível, vocês tão estourados. Esse cara tá brincando. Rapaz, eu nunca vi tanta gente num clube. Socado. Aí eu acreditei, falei, não, tá estourado mesmo. Fizemos duas sessões. Aí começou, rapaz. Aí a história foi indo. Porque nesse disco do Liguei Pra Dizer Que Te Amo, tinha um monte de outras músicas que fizeram sucesso, né? Amiga, Paixão, Liguei Pra Dizer Que Te Amo, A Dois Graus. Tudo no mesmo disco, estourou tudo de uma vez. Interessante. E foi muito forte de rádio, né? Muito forte. Eu lembro que aqui em Campinas tem uma rádio, que é a Rádio Laser, que toca até hoje, né? As originais ali. Toca, toca. Mas tocava muito, tocava tudo, né? Então, naquela época os divulgadores saíam com os artistas, né? As gravadoras mantinham um divulgador em cada cidade. Em cada cidade importante, né? E mandou a gente pra cá pra fazer divulgação, pra Campinas. Ó, vocês vão fazer divulgação em Campinas e tal. Aí chegamos na primeira rádio, fizemos entrevista, saímos, deixamos a música tocando, entramos no rádio pra ir pra outra rádio, ia passando as rádios assim, ó, uma tocando em cima da outra. Cinco, seis rádios tocando simultaneamente. O divulgador falou, não precisa divulgar, tá estourado já, tá tudo certo. Foi muito forte, foi muito forte. E vocês ficaram quanto tempo ali fazendo sucesso? Desse primeiro estouro até ele falecer, quanto tempo foi? Não foi muito tempo. Em 87, ele morreu em 92, né? Mas assim, muito intenso. Chegamos a fazer 32 shows num mês. Era muito intenso. Quando ele começou a passar mal, inclusive, não dava pra parar, pra cuidar da saúde. Eu te falei, cara, quando eu percebi que a coisa estava ficando grave, falei, não, vamos cancelar a agenda, vamos parar tudo. Ele, não, não, tem muito show pra fazer, vamos fazer, vamos fazer. E acabou dando no que deu. É, eu vou entrar nesse assunto, mas antes, deixa eu só entender essa época. Quando vocês começam a aparecer, começam a andar e fazer show, quem que era o artista ali do momento? Do momento? É. João Mineiro Marciano, Chitãozinho Chororó, Trio Parada Dura, Christian Ralf. Era essa turma. Tudo em alta. Porque o Leandro Leonardo não tinha vindo ainda, né? O Leandro Leonardo tava vindo. É, tava vindo do Zezé e o Luciano só depois. O Zezé vem em 92, finalzinho ali de 92. É, 91, 92, é. É, 92. Até quando a gente morava vizinhos, né, na Vila Alpina, aí eu fui na casa do Zezé um dia, ele falou, ah, não, fiz uma dupla. Falei, cara, é bem legal, tá sabendo, você tá cantando com o Joel Marques? Ele falou, não, não, não é com o Joel, não. O Joel não deu certo porque são duas primeiras vozes e não ficou muito boa a dupla, mas é um, meu irmão. Falei, teu irmão? Cadê ele? Foi, tava lá no Playground, tava brincando. Falei, não, chama ele, é que eu quero conhecer ele. Tava lá no Playground, Luciano, menininho, titico. Aí ele subiu, ele ligou na portaria, ó, pede pro Luciano subir aí. Aí ele subiu com um livrozinho embaixo do braço. Ô, ficou todo emocionado que me conheceu ali. Falei, Zezé, e aí, como é que tá? Falei, a gente tá gravando lá, lá na Copacabana, inclusive. Tem alguma coisa pra mostrar? Aí ele pôs uma fitinha cassete pra mim ouvir, com a contagem ainda. É o amor que me ajuda a mim. Falei, Elan, o que você achou? Falei, tá, vou te falar o que eu achei. É um ano pra você alcançar o Leandro Leonardo, mais seis meses pra você alcançar o Cheitãozinho Chororó, e mais um pouquinho pra você igualar deles tudo. Falei, ah, será? Que previsão é essa? Falei, pode aguardar. Não deu outra, cara. Foi até antes. Graças a Deus, né? É, muito legal. Você chegou a conviver, então, com a turma em São Paulo. É. É, você contou, você morava em São Paulo. Morava em São Paulo, é, morava em São Paulo, vizinho do Zezé. Então, só pra situar, você também acha que a dupla seria muito maior ainda, né? Ele iria entrar nos anos 90 ali, muito forte. O Alain Aladim? É. Então, porque quando, no ano que o Aladim morreu, foi praticamente no ano que o Zezé tava vindo, né? E era a mesma gravadora, Copacabana. Então, eles fizeram até um LP na época. Um lado, Alain Aladim, e o outro lado, o Zezé de Camargo e o Luciano. Um lado, Remédio é o Veneno, Alain Aladim. Do outro lado, é o Amor. Pra lançar, assim, pesado mesmo, fantástico, aquela coisa toda. Aí, quando o Aladim morreu, eles botaram o Zezé pra andar, mas ele tava vindo forte. Tava vindo, né? Tava. Tava muito forte. Muito forte, muito forte. Eram muitos shows. Era uma média de, se quisesse, 30 shows por mês. Você falou do Remédio e Veneno. É uma música do Newton Lamas. Newton Lamas. Que tem muita música, né? Ele tem um repertório. Tem, tem. É que ele cantava de um estilo que talvez não fosse tão sertanejo, mas todo mundo que regravou, regravou muito bem. Muito bem, muito bem. Essa música foram vocês que inventaram de regravar? Teve uma dupla que gravou antes e a gente regravou. Ah, tá. E aí virou legal com a gente. Porque eu acho que foi parado no samba, no pagode, recentemente. Alguém gravou o Remédio e Veneno também. Alguém grande do pagode. É, a música é muito boa, né? O compositor lá, o Newton Lamas. Era forte demais, né? O maior sucesso ficou o Liguei Pra Dizer Que Te Amo? Olha, Liguei Pra Dizer Que Te Amo em primeiro lugar. Dois Passarinhos, quase ali e a Dois Graus. Ah, são três hits do Alain Ladin que não tem como não cantar em show. As outras a galera pede. Mas a galera que é fã mesmo, que segue mesmo o trabalho do Alain Ladin. Tem muita gente que nem conhece. Mas em shows a gente tem que deixar na ponta da agulha. Pra poder voltar aqui. Não vá dona, inimigo do peito. Pra poder voltar aqui. Eu não anotei. É, você tava até cantando agora mesmo aí. Tava, verdade. A que eu gosto é a pra poder voltar aqui. É essa mesmo. Eu ia te falar. Tem uma coisa que é muito comum se você pegar as músicas, as principais. A melodia é muito triste. Todas. Melancólicas, né? É, melancólicas. Vocês gostavam disso? A ideia era essa? Não, inclusive a marca do Alain Ladin é o romantismo, né? Naquela época não se gravava músicas dançantes. Ou você era forrozeiro de uma vez ou você era romântico. Que era o caso do Chitãozinho, João Mineiro e Marciano, né? E o Alain Ladin ficou com essa marca, né? A dupla romântica. Porque na época era o que rolava, né? Os compositores faziam muito essa praia, né? Você viu? O fio de cabelo do Chitãozinho aí do Marciano. E depois entrou a onda da lambada. Aí o sertanejo começou alguém a querer fazer alguma coisa diferente. E aí começou essa onda aí que chegou hoje. É, porque é muito melancólico. A palavra é melancólica mesmo. É melancólica, melancólica. E eu acho que é difícil competir com a introdução pra poder voltar aqui. Porque ela começa e você fala, nossa senhora. A introdução dessa música tem a... Não sei se vocês se lembram da Silvinha Araújo. Sim. Ela que fez, né? Ah, ela que faz aquela... Ela sentou de frente pra nós assim no estúdio. O maestro na frente dela, o maestro Martinez. Quero mandar um beijo, amo. Você vê aí, lindo. Que a molecada não sabe quem é, mas... Esse é o cara que abriu o caminho. Preciso falar com ele, né, cara? É, esse é o cara. Tá na Espanha, me ligou essa semana. Ah, ele tá lá? Tá na Espanha. Ele não volta mais? Volta, volta. Tá bem velhinho, mas é um doce, um amor de pessoa. Um dos maiores músicos que eu conheci. E aí o Martínez falou... Silvinha, ele é espanhol, né? Tudo bom. Silvinha, tô com uma ideia diferente. Senta ali. Botou o microfone pra ele e cantou pra ela no pistão. Falou, eu quero isso, mas não no pistão, na tua voz. Será que dá? Dá sim, maestro. Será que dá, maestro? Dá sim. Aí ela cantou. Coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. Infelizmente, ela já tava doentinha e logo ela se foi, né? Muito bonita a introdução. Linda, marcante. É, ela tá em vários discos, né? Muitos, muitos. Muitos, muitos. Mas eu não sabia que essa voz era dela, né? Era da Silvinha Araújo. Pô, que legal. Tô agora ouvindo na cabeça aqui. Foi legal saber. Sim. Aí, você falou que o Aladim tava doente. E você foi percebendo ao longo do caminho. O que ele teve? O que aconteceu? Foi assim, a gente tava em 92, né? A gente tava com uma torneia no Rio Grande do Sul. Terminando a torneia do Rio Grande do Sul, a gente ia pro Goiás. Ah, vocês chegaram aí pro Brasil inteiro mesmo. Nossa, viajamos. Olha, pra você ter uma ideia, nós chegamos a fazer 140 shows só no estado do Rio Grande do Sul. Ah, mandou muito. Mas muito. Quase toda semana no Rio Grande do Sul. E com banda. Com a galera toda junto. E aí, numa dessas voltas do Rio Grande do Sul, a gente tava indo pra Goiás, ele começou a reclamar de dor de dente. Tá doendo, tá doendo. Dor de dente. Normal, né? Aí tinha um músico nosso, Paulão, baixista, que tá assistindo aí. E ele tinha gota. Ele veio com os dedão inchado, coisa mais linda. Aí ele andava com uns remédios lá, né? Antinflamatório e tal. E deu uns voltarem pra ele. Aí eu falei, cara, não toma remédio sem saber o que é. Não, não. Melhorou aqui. No outro dia, ah, tá doendo de novo. Dava, voltarei de novo pra ele. Daqui a pouco tá doendo de novo. Isso foi uma semana. Quando nós chegamos em Cristalina, o que seria o último show. Cristalina, Goiás. Do lado de Brasília. No hotel, ele tava desesperado de dor. Falei, cara, vou te falar uma coisa. Não espere mais. Vamos procurar um médico. Era dor de dente. Dor de dente, mas já tava inchando, né? Ele tava fazendo tratamento no canal. Deu alguma coisa errada. E ele, não, não. Vamos fazer o show. Depois eu me viro e tal. E batendo o queixo de frio. E calor. Chovendo, porém calor. Falei, você tá com frio, pô. Você tá com febre. Não, não. Vamos fazer o show. Depois a gente vê isso aí. Durante o show, eu comecei a perceber que ele tava perdendo produção. Porque ele era muito bom de palco e tal. E ele tava meio perdendo produção. Tem um momento. Tem até no YouTube aí tem. Tem um momento que eu chego do lado dele e falo. Tá bom, cara. Vamos parar. Ele falou. Não, vou continuar. E terminou o show. Chegamos no hotel. No outro dia, nós teríamos um outro show. Numa cidade vizinha. Naquela época de campanha política. Era um show místio. Chegamos no hotel. Eu falei pra ele. Vamos chamar um. Vamos buscar um médico, alguma coisa pra te olhar. Ele falou. Não. Vamos fazer o show. Eu falei. Aladdin, não espera mais. Mas ele era difícil. Teimoso. Ah, tá. Entendi. Não, não. Vamos ter mais um show amanhã e tal. O contratante chegou no hotel. Falou pra mim. Cara, o show de amanhã caiu. Porque o contratante, o candidato renunciou. Não vai mais ter o show, o show místio. Eu fui no quarto dele. E ele com frio. Falei, Aladdin, não vai mais rolar o show amanhã. Vamos correr. Vamos cuidar de você. Ele falou. Não, não, não. Pode deixar aqui. Amanhã cedo eu vou. Vou ver isso aí. Foi a última vez que eu ouvi pessoalmente. Por quê? Eu falei. Tá, então não quer. Vou fazer o quê? Vou embora, né? Entrei no carro com meus músicos e fui embora. E ele dormiu lá no outro dia de manhã, saiu e já me falaram, o Toninho, que era o secretário dele na época, falou, Alan, ele já não conseguia mais dirigir, ele já tava meio falhando já, já dando umas falhadas por causa de febre, essas coisas, né? E teimoso, foi até São Paulo de carro. Chegou em São Paulo. Nós tínhamos que viajar pra Itaituba, no Pará, que seria o último dia do show místio. O último dia do show. Aí o Toninho deixou ele no hotel, em São Paulo, ele morava em Mogi das Cruzes, ele não quis ir pro hotel, pra casa dele. Ficou no hotel, teimoso. Ficou no hotel. Quando foi de madrugada, umas três da manhã, o gerente do hotel era amigo nosso, Itamar, ele ligou na reportaria, falou, Itamar, preciso de ajuda, cara, tô ruim. Aí o Toninho falou, ó, vou chamar o resgão. Ah, ele pediu ajuda. Pediu ajuda. Falou, vou chamar a ambulância, alguma coisa. Falou, não, liga pro Toninho, que o Toninho sabe o que fazer comigo. Aí ligou pro Toninho, o Toninho morava na Zona Sul, até o Toninho chegar, botou ele no carro, falou, não, eu quero ir pra Mogi, porque tem um médico me esperando. Já tem um médico me esperando. Foi pro hospital, chegou lá, o médico já falou, ó, cara, demorou muito, demorou muito, aqui é irreversível. Deu infecção? Infecção generalizada. Cepcemia. Cepcemia. Por conta de dor de dente. Por conta de uma infecção. Que é uma história, as pessoas diminuem um pouco isso, mas é real, né? É real. Teve um cantor também, se eu não me engano, de uma... Esses cantores famosos do 3, que cantavam 3, 4, aí esses molequinhos que hoje estão mais velhos, um deles morreu também assim, por causa de uma infecção de dente. E acontece todos os dias, né? Que as pessoas não ficam sabendo. E infelizmente, cara. É impressionante você me contando isso, tanto de história que sai mentirosa, porque eu já ouvi tantas histórias do que ele tinha morrido, que foi uma cirurgia de garganta, que era um monte de corda vocal. Olha, no velório dele, eu observei que ele tinha um corte na garganta, assim, talvez uma traqueostomia que tentavam fazer ali, né? Mas não foi cirurgia de garganta, não, foi o problema do dente mesmo. E não teve chance? Não teve chance, cara. Porque eu acho que foi um pouco também de falha de alguém, porque ele chegou no hospital, o médico ao invés de internar, ele ia ficar cuidando, não, mandou pra casa. E eu fui fazer o show pra Itaituba, porque o contratante não aceitou. Falei, cara, o Aladim tem que internar. Ele falou, não, não quero saber, eu não posso perder a... Você foi de São Paulo pra Itaituba? Pra Itaituba. Aí eu levei um outro cantor comigo, pra tentar fazer o show no lugar dele, porque o contratante não queria conversa. Chegamos lá, fizemos o show, passou, como a Aladim usa. Não sei se tem perigo mais falar isso. Aí fizemos o show. Na volta, quando nós posamos em Guarulhos, eu liguei pro Amaral, que era nosso empresário na época, das marcianas. Falei com o Amaral esses dias. Estou tentando trazer as marcianas aqui. É. Aquela voz dele. A voz era um deles, né? Aí eu liguei pro Amaral, falei, Amaral, tô aqui no aeroporto, eu morava em Campinas, eu vou, meu carro tá aqui e tal, e eu tô com dinheiro aqui, eu tava com muito dinheiro do cachê, era tipo como se fosse hoje 500 mil reais. Desculpa. O que que eu faço? Ele falou, não, vem, traz pra cá, que você vai viajar, é perigoso. Vem aqui pro escritório, e eu quero falar com você, você tem que vir aqui. Beleza. Cheguei no escritório, na Avenida Rio Branco, entrei e coloquei a mala com o dinheiro lá pra ele, ele falou assim, olha, o Aladim acabou de ter uma parada cardíaca. Falei, bom, mas e aí, como é que é a situação? Ele falou, é bom a gente ir pra lá, pra Mogi. Eu já entendi, né? Ah, você não tá, pra você ainda não era questão de morte. Não, não, não. Porque eu falei com o Aladim na noite anterior, né? Ele falou, e aí, cara, como é que eu liguei na casa dele? E aí, como é que tá aí? Será que não tem perigo, não? Os caras, se você fazer show com o outro, falei, perigo tem. Só que não tem o que fazer. E você, como é que tá? Ele falou, eu tô muito mal, tô muito mal. Eu tô com dificuldade pra falar, eu não consigo mais engolir. Falei, você tinha que estar no hospital, Aladim, você não tinha que estar em casa. É, mas o médico liberou, eu contratei uma enfermeira, tá cuidando. Falei, tá errado isso, é alguma coisa errada. E fui fazer o show, quando eu voltei, quando a gente tava indo do escritório pra Mogi, no carro, eu ligo na rádio Globo, na época, e era, tava o Samuel Gonçalves no ar. E ele falou, eu fiquei sabendo através dele. Nossa, pelo rádio. Pelo rádio. Acaba de falecer, o cantor Aladim. Foi muito difícil, porque... Passa um filme, né? Fala, meu, tanta luta. Tanto sofrimento. A gente conseguiu, que é o mais difícil, o sucesso, né? E agora? Chegamos no hospital, já tinha um monte de rádio e tal. Um médico veio me encontrar. Falei, você vai lá comigo, eu vou te mostrar. Falei, não vou, não tenho coragem. Ele queria me mostrar o corpo. Aí não caía a ficha, cara. Como é que pode? Aí você começa a ligar pras pessoas, pra parentes e tal, pra dar notícia. Mas é muito difícil. Muito difícil. E fui pra Campinas. Falei, não tenho o que fazer mais aqui. Não tenho o que fazer. Antes eu passei na casa dele pra dar notícia pros pais. Nossa, você que teve que dar. Os pais. Porque eles já eram de idade na época, né? Aí quando eu parei na porta da casa do pai do Aladim, assim, ele abriu a porta e falou assim, já sei, meu filho morreu, né? Falei, como é que o senhor sabe, São Antônio? Falei, por que você tá aqui? Falei, então agora não tenho mais o que fazer. E fui pra casa. Eu tava muito cansado da viagem. No outro dia, fui pro velório. E ele... Cara, não dá pra acreditar, cara. Você olhar uma pessoa tão próxima, mas a gente vivia muito junto, né? Estrada, viagem todos os dias. Aí quando foi umas 5 horas da tarde, pegaram o corpo e colocaram em cima do caminhão, do corpo de bombeiro, pra levar. Cara, você sente que estão tirando um pedaço de você. É muito forte. Porque a gente, além de ser parceiros, sócios, éramos cunhados, né? Era da família. Então, aí passa um filme, cara. Você sabe da história da vida do cara, tudo. E ali começou uma outra batalha muito difícil, que era tentar voltar pro mercado. Porque você tá vivendo uma realidade e depois você se depara com outra. Por exemplo, você chegar na gravadora, com um novo parceiro, os caras falam, não, não interessa. Vocês não... Ela é em Aladim. Ela é em Aladim, não. Então, não interessa. Tá rescindido o contrato. Todo esse tipo de situação. Aí você começa aquela saga, vamos arrumar um parceiro. E eu era bem jovem também, e fazia umas bobagens, não tinha muita paciência. E fiz algumas besteiras, espantei alguns parceiros bons. Ah, tá. Né? E outros não ficaram... Mas o cara que tava fazendo sucesso era muito difícil, né? Ter que começar de novo, né? Muito difícil. Muito difícil. Mas eu fiz uma promessa pra mim que eu nunca vou desistir, né? Nunca vou desistir, independentemente do resultado final. Eu nunca vou desistir. E passaram alguns parceiros que me ensinaram muito. Foi parceiros que me humilharam, parceiros que me agrediram fisicamente e tudo. E muito difícil. Você vê o que você era e o que você se tornou depois. Né? E eu acho que o desprezo mais do ídolo não é nem esse, é o dos fãs. Que deixam... É natural. Aí vem o César de Camargo Luciano, outros artistas, e eles vão migrando mesmo, né? Aí você reconstruir essa estrada é muito difícil. Entender, né? É muito difícil. Mas eu sou um homem maduro, tenho 60 anos de idade, e sei o que eu quero. Tá com 60? Eu achei que fosse mais novo. Parece mais novo, pô. Tô com 60. Eu tô deixando... A minha mulher Gisele falou, você vai deixar o cabelo ficar branco, senão ninguém acredita. Falei, vou deixar. Já fez maquiagem também? Então, foi muito difícil, muito difícil. Mas hoje eu sou bem centrado, tô com um parceiro maravilhoso, o Gaúcho, lá, que eu consigo sentir que é o único, né? Que realmente veio pra somar. Pra você ter uma ideia, nós fizemos a dupla, eu liguei pra ele dez dias depois, no máximo, que a dupla tava formada. Falei, ele morando no Rio Grande do Sul, tramando aí, mais de 1.500 quilômetros. Falei, cara, tem TV Aparecida. Depois da manhã, ele falou, tô indo. Juntou a mudança, me jogou em cima, o carro, né? O que ele tinha, juntou num carro, e veio com mulher, com duas crianças, e um cachorro. E tá lá em Uberlândia, morando perto de mim, pra ficar perto de mim. Esse é o cara. E pra quem tem curiosidade, você mora entre Uberlândia e São Paulo? Uberlândia e São Paulo. Você fica nesses dois pontos. Tem uma coisa que você comentou, de perder um parceiro, ter que arrumar outro. Além de tudo, que já é triste, você tinha um parceiro com um tipo de voz que não existia. E não existe. E não parece, ninguém canta parecido com o Aladim, nem antes. Naquela época não tinha, né? Hoje também não. Não, não tinha. Hoje tem um menino que eu cantei com ele, o Rinho Oliveira. É o mesmo timbre. É o mesmo timbre. Mas também não deu certo. Mas ele canta muito parecido. Na época não tinha ninguém tipo o Aladim? Não tinha, né? Não, não tinha. Era uma voz única. Uma coisa muito, assim... Porque assim, ele se espelhava no marciano. Então ele tentava viver meio na praia do marciano. Só que ele tinha mais voz, né? Era um marciano cantando mais alto, né? O marciano era bem pequenininho. Com tons mais altos, né? É. Muito bacana, muito bom. E eu acho legal, porque infelizmente não deu tempo de entrevistar o marciano aqui. Eu comecei o canal, acho que ele tinha um ano que ele tinha falecido já. Mas eu entrevistei muito ele antes. E ele falava porque ele queria. Nem perguntava. Do Alain Aladim. Ele sempre falava que eu gostava muito, cara. Aí falava de umas músicas e tal. Pô, pelo menos a história é... É legal alguém tão grande ajudar, né? Quem tá começando. É, o marciano foi muito importante. Você que conviveu, vou te fazer uma pergunta se você não quiser falar também. Você sabe por que que os dois largaram? O marciano? É. Com o João Mineiro? Cara, os ausentes nunca têm razão. É difícil falar de quem não tá próximo, mas... Eu acho que aconteceu com o marciano o que aconteceu comigo. Ele fez muito sucesso sem uma base, uma orientação de família. que o marciano era meio largadão igual eu, né? Então, largadão no sentido de não ter família. Eu fui criado sozinho, morei na rua e o marciano passou por muitas dificuldades também. Então, quando vem dinheiro, a música vem muito. A música é muito. Ela dá muito e toma tudo também, se você não abrir o olho. E foi o que aconteceu. Eu fiz sucesso muito novo. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E não tive estrutura emocional, familiar, né? Pra segurar. E eu acho que o marciano ficou... Não sei exatamente, parece. A gente conversava bastante sobre isso e tal. E muito envaidecido, né? Com o sucesso, com aquela coisa toda. O João Mineiro mais velho. E talvez eles discordassem em algumas coisas. O marciano achava ele meio jacu, não sei o quê. E o marciano modernão de tênizinho, né? Isso foi a única coisa que eu consegui tirar dele. Ele achava que ele tinha que ser mais jovem. É, então. E acho que foi o erro dele, porque a estrela era do João Mineiro, né? Tem, só encerrando a história do Aladim, tem uma história... O Aladim tem algumas lendas, né? A dupla tem algumas lendas e a morte dele... Tem até uma moça que foi, acho que foi no Aderiva, que é um podcast famoso, que tem... Falar do... Acho que ela não cita o nome do Aladim, mas ela fala que teve certanejo lá dos anos 90 que foi enterrado vivo. Da onde surgiu essa história? Por que que existe essa história? Aconteceu alguma coisa pra dar origem à lenda? Porque falam tanta coisa e eu não sei realmente o que é verdade. Vou perguntar pra quem deve saber. Então, é que tem coisa que eu não posso falar é porque envolve muito mais do que as pessoas sabem. Ele se envolveu com pessoas erradas. Não que ele fizesse coisas erradas, mas ele se envolveu com pessoas erradas que tinham uma intenção. E se aproveitaram do momento que ele ficou doente e se eu consigo falar um pouco assim faz tanto tempo que se que é um nossa que deve ter prescrito já o que fizeram com ele. Porque nós começamos a fazer muito show e teve uma época que a gente recebia em dólar. Na hora de receber do contratante não é como hoje nota fiscal aquelas coisas. Você recebia na hora ali. Então a gente recebia em dólar. Fazia conversão na hora e você recebia em dólar. E ele começou guardar uma grana legal em dólar mesmo. Não tinha como pôr em banco. Dólar. E um dia a gente foi fazer um show pro Bolinha e foi só eu e ele no carro que era só dublado não tinha banda. Eu falei Aladinho eu tenho uma curiosidade na estrada indo à noite. Cara o que você está fazendo com o seu dinheiro? Os dólares. Ele falou então eu estou com bastante dinheiro bastante dólar só que eu não conto pra ninguém onde é que está. Falei eu desconfio com quem possa estar no seu dinheiro. Ele falou com quem? Aí eu falei o nome da pessoa não posso falar não era da família. Ele ficou meio assim né falei tá por que você não conta pelo menos pra tua mãe? Confira sua mãe é a única pessoa que você acha que você pode confiar. Ele falou não eu não vou falar pra ninguém e estava próximo dele morrer. Quando ele passou mal ele falou assim eu já pedi pra uma pessoa falou o nome da pessoa vê um médico pra mim que eu era a pessoa que eu achava que estava o dinheiro. E aí eu falei tá mas e aí ele vai me atender e eu fiquei sabendo que esse médico era ginecologista ele não tinha nada a ver com com dente com garganta e o dinheiro estava com esse pessoal. e depois que ele morreu nos dias assim que ele morreu tem uma moça que até a minha amiga tá no meu zap procurou a família falou olha eu sou enfermeira eu estava no momento que o Aladim morreu e se vocês procurarem vocês vão encontrar algumas coisas que vocês não vão gostar. Os pais muito simples eles não quiseram mexer. Aí passou um tempo o Gerson de Souza lembra? Sim, claro. O jornalista Gerson de Souza você lembra do programa SBT Repórter? Sim. Eu tenho isso arquivado. O Gerson que depois sou para recorto isso um agrelão alto me procurou Alain aqui é o Gerson de Souza sou da SBT Repórter e eu quero fazer uma matéria com você falando sobre a morte do Aladim porque a gente andou fazendo umas pesquisas aí a gente descobriu que tem alguma coisa errada eu falei Gerson eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso porque a família não quer mexer com isso então a gente tem que respeitar os pais de idade ele falou tá você me dá o contato deles a mãe dele atendeu eles e foram falar com esse médico depois na volta o Gerson falou para mim Alain a coisa é muito pior do que vocês imaginam é melhor não mexer aí até eu queria os advogados do SBT queriam botar para andar mas a mãe e os pais não querem deixar falei então para mim morreu a história aqui enterrado vivo eu não sei mas tem alguma coisa estranha nessa história eu não sei te dizer se foi ou não mas que tem alguma coisa estranha tem eu entendi juntando os pontos então é provavelmente é que tomar cuidado para não acusar ninguém ninguém é mas entendi talvez tivesse gente interessada que ele não sobrevivesse exato porque o Gerson disse que na hora da conversa com o médico perguntou assim doutor é possível alguém ser enterrado vivo ele foi bem arrogante o médico não só é possível como acontece sempre acontece um dia desse mesmo eu fui atender uma criança que estava em estado de catalepsia o médico falando catalepsia que chama então eu tenho que lembrar esse nome e eu risquei um isqueiro no pé da criança e ela acordou pode acontecer bem arrogante sabe e aí a mãe já começou a chorar na sala do médico e o Gerson falou gente vamos deixar isso pra lá que é melhor entendi existe a história de terem aberto o caixão depois ou não no dia do enterro no dia do velório o corpo chegou no horário fora do horário de trabalho dos funcionários eles não quiseram enterrar naquele dia aí deixaram na capela o caixão eu não fui eu estava em Campinas eu não quis ir dizem que abriram a tampa do caixão para alguns fãs se despedirem e ele estaria numa outra posição ali mas foi transportado em caminhão desce de caminhão balança mexe né eu não sei o que pode ter acontecido eu não sei mesmo ah então a história é muito maior do que as lendas assim ela pode ser muito maior pode ser pode ser e que só esclarecendo catalepsia é aquilo que a pessoa acha que morreu mas não morreu você lembra daquele ator da Globo Gerson né Gerson não é Sérgio Cardoso sim dizem falam até hoje isso é uma coisa que infelizmente não tem como apagar as pessoas fazem vídeo ainda mais hoje né com as redes sociais porque tem tem históricos de caixões arranhados né que podem ser pode ser catalepsia é agora depois que ele foi enterrado mesmo não porque o pai dele morreu tem uns 6, 7 anos eu fui no enterro e tiraram eu vi quando tiraram o caixão do Aladim então nunca ninguém mexeu então não tem como saber se ele foi enterrado vivo pode ser que tenha acontecido alguma coisa no trajeto até o cemitério mas é uma história de filme se você puxar o fio é é muito louco muito louco na sua cabeça então que tinha acabado de perder o parceiro e começou a desconfiar dessas coisas deve ter sido só aumentar a loucura né é muito complicado né porque uma pessoa jovem na época tinha 30 e poucos anos uma vida toda pela frente complicado a maldade do ser humano você sabe como é né e depois passou perdeu o parceiro foi uma barra como é que você continuou qual que é o processo quando acontece isso porque você diferentemente das outras tragédias quem faleceu foi o primeiro avós então é muito mais difícil o segundo avós é quem faleceu no caso do Aladim eu digo foi o primeiro foi o primeiro avós e aí é difícil achar um outro primeiro que talvez lembre aí você fica naquela acho alguém parecido pra ser parecido ou acho totalmente diferente como é que foi isso pra você ali não parecido é muito complicado porque o Aladim ele tinha um timbre único né aí ah meu aí você começa a dar tiro pra todo lado né só que aí você vai perdendo credibilidade os contratantes vão ficando desconfiados pô o cara separou montou outra dupla e os motivos as pessoas não sabem né tem muitas críticas o pessoal desce a ripa em mim lá ah é aí eu vi um que falou que você é chato é então é complicado né chato de trabalhar junto é isso mesmo eu sou exigente é a mesma coisa eu chegar aqui queria fazer o que eu quero você tá no seu ambiente de trabalho quem manda é você eu estou no seu projeto então eu tenho que respeitar o seu projeto o rapaz vem cantar comigo a pessoa vem cantar comigo entrou dentro do meu projeto ele tem que fazer o meu projeto não fazer dele e muitas vezes não dava certo por isso né tive muitos problemas com parceiro problemas sérios com parceiros pessoas ficam magoadas comigo que ficaram aí já envolve a mulher do cara que fica com raiva de mim aí já envolve uma ex-namorada que teve comigo não tá mais aí você junta com a turminha lá no zap e o pau quebra no ovo mesmo é difícil né o meio da música ele é complicado né é complicado você teve algum você nesses 10 anos que você falou 10 não esse tempo que você ficou sem o nome só seu você usou outro nome? eu gravei quando o Aladim morreu eu gravei como Alain Alex Alain Alex inclusive tem um Alain Alex no BH esse nome foi eu que vendi pra eles na época aí eu vendi a marca pra eles né eram outros componentes enfim mas a marca era minha aí depois eu gravei como Alain Nando Alain Nando que era o Nando do Ney Nando sim aí não deu certo com o Nando aí o Patrick que hoje é o Aladim que canta com o Durval me procurou pra eu produzir ele cantando fazer uma homenagem ao Aladim quando ele cantou eu vi que a voz era bem parecida bem parecida né bem parecida eu falei cara porque a gente não faz nós então o projeto Alain Aladim já que eu sou o Alain você entra no projeto ah legal entrou no projeto Alain Aladim aí gravamos acho que um a música Oração pela Família abençoa senhoras famílias amém do Padre Zezinho que começou a querer estourar tal aí ele mudou de ideia falou não não quero mais cantar Alain Aladim não agora quero ser Bruno falei oh meu Deus aí ele foi pro lado do Bruno depois não agora sou Zé Rico agora vou cantar Zé Rico foi cantar Zé Rico e eu fui na onda com ele porque eu sou fã dele ele canta demais né falei uma hora pode acontecer alguma coisa né mas era um era muito inconstante cantava uns dois três anos separava e ficava sozinho e eu botava outro eu acredito que teve umas oito ou nove separações com ele foi aquele DVD ao vivo o CD ao vivo não foi? foi CD ao vivo e teve um DVD foi com ele né? foi com ele foi com ele é o que mais tem eu acho no Spotify sim é ele é o que mais tempo ficou né? ah foi o projeto não era ele que era do DJ Malu que é Aladim? então numa dessas saídas dele ele foi pro DJ Malu deu certo pra caramba foi legal fez nome? nome? foi barulho estrutura não é com ele que você tem problema? problema? com o Patrick tem briga e tal cara eu não arrumo encrenco com ninguém o povo é que fica um raio de mim entendi é eu não sei porque assim é justamente pelo fato dele ter registrado o nome sem o meu conhecimento ah tá ele então é sem o meu conhecimento ele justifica da seguinte forma não eu cantei um não sei quantos anos com você eu tenho direito não sei porque não era ele não trabalhava pra mim né? nós éramos sócios dividíamos tudo os 50% então não era meu funcionário ele né? mas aí ele foi lá pediu a marca e eu fiquei oito quase nove anos brigando pra conseguir o Alain Aladim em função disso dele ter pedido né? você tá hoje com o Aladim que você falou que é um menino lá do sul é você tava com outro Aladim esses tempos? ah teve uns 200 já é foi é porque cada vez que o Patrick saia do projeto eu botava outro é no meio das saídas dele que entrava é porque ou porque tinha show pra fazer tinha que cumprir ou porque eu queria mesmo e assim o tempo foi passando cara eu cheguei no meu 60 anos de idade nessa nessa loucura corre corre parece que agora arrumei o parceiro certo esse lance que você fala de nunca desistir você parou em algum momento nesses 30 anos? não nunca parei pô vai fazer 30 né? fez 30 né? é 2022 fez 30 anos nunca parei nunca desisti nunca foi uma opção assim? não nunca desisti sempre correndo atrás da bola pô que legal né? é e não vou desistir não viu? se tem alguém os caras mandam recado pra mim lá olha lá não tá na hora de parar não? para o seu ué os caras são demais também é que eu acho que tem gente que faz de propósito né? não faz de propósito é o que eu te falei nem sempre são fãs nem sempre são aqueles haters que aparecem assim não são os mesmos se você for no canal da TV Aparecida como vai acontecer aqui? o cara vai ver aqui para? vai ver aqui os mesmos vêm entendi ó bicho o Rolando tá vivo ainda? é são maldosos né? tem aquela gente que te segue para te odiar de perto isso é alguém falou isso exatamente é muito no fim acaba ficando engraçado você dá risada desse povo é bloqueia como diz né? muitos vão te amar pelo que você é e vão te odiar pelo mesmo motivo né? e você no com o menino agora do sul de? como chama a cidade? esqueci Tramandaí Tramandaí qual que é o projeto agora? como é que? o que você tá pensando? então como nós estamos na onda do sertanejo universitário com 60 anos de idade não dá nem graça fazer sertanejo universitário mas dá para dar uma uma recalchutada né? e vir com com coisas um pouco mais modernas porque na verdade o que o povo quer hoje é músicas mais dançantes mais para cima né? você pega qualquer música da época do Alain Eladim do passado e você pode transformar ela só acelerar o ritmo que ela fica mais mais para cima né? porque hoje a galera não vai mais para assistir o show vai para pular dançar e beber beber né? então você tem que se adaptar como o Bruno se adaptou o próprio Zezé né? eles vieram se adaptando ao estilo da época né? então a gente tá fazendo isso a gente tá regravando algumas coisas do próprio Alain Eladim coisas estamos gravando uma música já gravamos né? até com o clipe pronto do Randall e do Dimarco chama Coisa de Amigo que o Chitão gravou ficou maravilhosa ficou linda e assim a gente vai indo que legal e ele mudou para a Uberlândia? ele mudou para a Uberlândia eu fui para a Uberlândia faz um ano e pouco para fazer um tratamento de dente né? fazer uns implantes e tal com o dentista que foi músico meu no passado e eu acabei ficando por lá em função de uma de uma coisa que eu me encantei que é mexer com o piano não tocar mexer com o piano afinar piano uma coisa que eu gosto muito é difícil pra caramba é difícil são só 232 cordas afinar o piano isso me encanta muito quanto tempo demora para o final do piano? eu demoro umas 5 horas o meu professor demora uma entendi entendi e como não terminei ainda de aprender porque eu deixei passar muita coisa na minha vida ah eu quero pegar essa água aqui não depois eu pego não hoje se eu quiser pegar eu vou e pego bebo até o fim então eu costumo agora tudo que eu começar eu vou até o final eu comecei a fazer esse negócio de piano e me encantou uma coisa muito bacana pra mim é muito legal não tem interesse financeiro nenhum é prazer mesmo de saber deve ser porque deve irritar também de saber fazer é difícil imagino é difícil estragar aquilo ali a chance de estragar também é complicado tem corda que chega a custar 250 reais uma corda são 230 cordas se você quebrar 10 você tem que pagar o piano novo daqui a pouco mas é muito legal muito bacana aí eu falei pra ele ele falou quanto tempo falta pra você terminar esse que você tá fazendo do piano aí eu falei cara não vai terminar nunca porque eu terminando de aprender eu vou continuar mexendo com isso aí eu falei tá eu tô indo pra Uberlândia e foi mudou pra Uberlândia tem o que um mês né meu amor ele tá lá um mês que bom bom alguém afim né é muito bom muito bom eu tive parceiro que eu falei cara domingo que vem tem televisão não vai dar pra ir não por que não porque eu tenho show com a Jaína eu tenho que tocar com a Jaína eu não vou não ué mas e aí a dupla não paga o cachê pra mim que eu vou ganhar com ela que eu vou então eu passei é difícil eu entendo você o lance de mudar de parceiro né porque o sonho é seu e alguém atrapalhar é complicado né é complicado né as pessoas o sonho é meu e ele entra com o sonho de se aproveitar do meu sonho né muitas vezes o cara não porque agora eu tô no Alain Aladim já planejando fazer carreira solo lá na frente é complicado é difícil dureza né é eu ia perguntar pra você de estilo tem depois eu volto nisso você falou que morou na rua cara quando eu vim pra São Paulo eu vim morar na casa de uma prima né porque assim desde eu quero que já deixasse bem claro que eu não tô reclamando de nada lamentando de nada eu só estou contando né e eu agradeço a Deus por tudo que eu passei que eu aprendi muito senão já vai vir os reis fazendo biquinho pra chorar você sabe como é que é né quando eu cheguei em São Paulo eu cheguei com a vou morar na casa de uma prima que eu desde os 3 anos de idade que eu fui morar com um parente com meu tio né que me criou que foi meu verdadeiro pai e a minha tia não aceitava aquelas coisas e tal e quando eu fiz 3 pra 14 anos fui pra São Paulo morar com uma dessas filhas dele cheguei em São Paulo quando eu comecei a mexer com música eles não curtiam muito ah isso é coisa de vagabundo vai mexer com música eu falei não vou mexer com música e me botaram na rua me botaram na rua é e eu não morei assim na rua exatamente porque tinha um amigo meu que tinha um táxi e eu sempre trabalhei eu nunca gostei de ficar parado eu fico desesperado se eu ficar parado eu fico louco tem que estar mexendo com violão fazendo alguma coisa eu tenho que fazer e eu trabalhava eu colocava carpete né com um amigo meu e eu não tinha onde ficar aí o amigo meu deixava eu ficar no táxi dele nossa eu ficava no táxi eu chegava tipo 6 horas da tarde ele começava a trabalhar esse horário aí eu comia alguma coisa por ali uma coxinha tal e aí ele me levava na casa dele a mulher dele também não gostava de mim porque ele tinha medo de eu mexer com a filha dela que era mocinha e era perigoso mesmo porque eu não tinha juízo ali eu tomava um banho e tal e voltava pro táxi aí eu passava a noite ali ele saia pra fazer corrida e eu ficava no frio às vezes esperando ele voltar e dormia mais um pouquinho você morou no táxi? morava no táxi do meu amigo Marinho cara é barra hein? barra barra foi complicado aí quando eu fui morar na casa do Aladim eu e aí eu comecei a namorar a irmã dele né só que justamente em pouco tempo eles estavam certos então é antes ali aí eles mudaram pra Mogi das Cruzes que o pai dele era trabalhava com construção de obra e tal e eles pegaram uma obra muito grande construíam um bairro praticamente Santo Ângelo que tem lá é tipo 500 600 casas e eles foram mas eu não fui convidado aí eu fiquei na casa e a casa era na beira da favela praticamente e tinha um bandido lá que era meu fã cara aí ele me via naquela situação falou cara pode ir vai comer lá em casa tomar banho não tinha água não tinha luz não tinha nada na casa me deixaram sem nada não o Aladim o Aladim não queria não aceitava mas o pai bebia muito pelas coisas aí o tempo foi indo e eu fui só paulado a paulado e eu fui só me fortalecendo cada vez mais com isso e aí que vem a história depois você entra pra música como parceiro é o Motividel Motividel era você? eu era o Belgrado o Belgrado eu notei umas músicas aqui até citei algumas mas umas por curiosidade a maior parte das músicas era muito romântica eram muito românticas a Castelo de Algodão apareceu por quê? então o Castelo de Algodão é da Fátima Leão e ela não vocês tem que gravar essa música porque as crianças vocês tem que conquistar as músicas todo mundo sabe imitar a Fátima Leão eu imito um pouquinho mais fino mas é quase isso eu sou meio Ria Oliveira então irmão e aí a Fátima nossa a música é maravilhosa vocês tem que gravar aí nós gravamos a música realmente ficou muito bonita mas não tem nada a ver com romântica é música infantil é música infantil acho que é a única música um ritmo mais acelerado que a gente gravou da Fátima Leão é porque tem toda que introdução de música infantil é bem infantil mesmo bacana a produção o Homero ele produziu tudo de vocês? o Homero produziu até o Liguei Prazer Que Te Amo e depois aí não tinha mais tempo tava envolvido com o Chitão muito sucesso e ele também fazia a produção da rádio do pai do Zé Beto então ele falou Alain tá complicado agora vocês andam sozinhos você era a sua formação de música era o que? você ouviu o que? então lá na fazenda eu ouvia tudo Tonique Tinoco Zique Zeca Zilzalo era uma fazenda perto de Ribeirão que você nasceu que você foi criado? eu fui criado numa fazenda ao lado entre Ibitinga e Iacanga e então a gente ouvia muito rádio se ouve muito ainda até hoje mas um pouco menos e a gente ouvia a rádio de Ibitinga e ali tinha de tudo aí ia jogar bola no final de semana com a galera eu entrava no meio já cantava junto aquele rolo e mudando de voz parecia um pato rouco e música sempre foi minha paixão sempre mas aprender a tocar um pouquinho violão fazer o segundo foi com o Aladim mesmo foi meu grande mestre depois que você começou a mudar de parceiro nunca aconteceu de você ir para a primeira voz você nunca quis? eu não tenho nem que eu quisesse não é? não funciona bem? não funciona não tem voz eu sou muito crítico muito chato a primeira desafinadinha que eu der eu já desisto não rola não vira engraçado isso que você queria ter sido e se eu partir mesmo para falar vou adaptar meu tom vou abaixar o tom fica o Daniel aí já tem o Daniel não precisa é mais grave eu percebi você baixa para perguntar também para não ficar forçando tem uma curiosidade eu fico perguntando a gente gosta de discutir quando está entre gente de música o Alain Aladim aparece com o Gilmino Marciano como você falou o Chitão de Chororó um pouquinho antes do Leandro Leonardo e do Zezé Luciano você acha que a dupla tinha força para brigar com esse pessoal? com o Zezé com o Leandro Leonardo e o Chitão de Chororó estava ali imagino que vocês eram muito focados em repertório também porque esse disco do Liguei Pode Dizer Que Te Amo é um disco quase inteiro muito bom não é mais ou menos é muito bom naquela época era assim a gravadora te contratava então eles que faziam meio que tudo manda 25 músicas para a gente escolher 12 então você fazia o repertório mandava as que mais você gostava e eles decidiam lá qualquer uma que eles escolhesse estava bom e aí ia para o estúdio com o maestro era muito bem elaborada a coisa então acho que tinha condições de bater de frente sim porque a força era da gravadora não era só do artista hoje em dia você tinha que andar sozinho antigamente era gravadora a gravadora mantinha um como eu disse um divulgador em cada capital era muito forte saiu uma música nova do Alain Ladin mandava para o divulgador quando você chegava lá o trem já estava fervendo essa preocupação nunca passou para você não tinha eu me lembro que começou a coisa meio que queria andar cada um meio que por si a primeira vez que eu ouvi falar em disco independente foi o Donizete na Copacabana aí encontrando está gravando ele falou estou fazendo independente como assim independente não eu estou pagando para gravar nunca ouvi falar isso e aí começou a coisa entendi mas também teria que ter o dinheiro para fazer tudo o resto para fazer tudo o resto fazer tocar aí entrou o famoso Jabá que ficou bom demais para algumas rádios tinha rádio que pedia pelo amor de Deus para a gente ir lá e depois tinha helicóptero e você não passava nem na porta mais que coisa que coisa teve alguma região que vocês andaram mais teve ou São Paulo ou Goiás olha interessante todo centro-oeste sul sudeste mas norte e nordeste a gente nunca trabalhou interessante como é que não deu tempo talvez talvez tenha sido isso me lembro de ter feito esse show no Pará lá no último show que o Aladim não pôde ir e depois com o Patrick que está com o Durval a gente acho que andou fazendo uns dois em Rondônia Pará e acabou não fizemos mais o cabelo dos dois quem que era o stylist da época ali porque as capas elas são diferentes vocês mudaram de cabelo ali de um disco para o outro mas bem diferente quem ditava as regras era Chitãozinho e Chororó era tudo por eles era tudo por eles Chitãozinho e Chororó por que eles usavam o cabelinho assim porque acho que o molecado não sabe nem o que é depois pergunta para o titio o que é Chitãozinho e o que é Chororó são dois pássaros então eles tem o corpinho assim vem escorridinho assim aí fica parecendo com aquele corte do cabelo do Chitãozinho e Chororó e virou uma onda todo mundo que cantava o sertanejo tinha que ter o cabelo daquele jeito mesmo que fosse crespo mesmo que fosse enrolado passava alguma coisa e ficava o seu era por isso então também meu cabelo é bandido ou está preso ou está armado entendi então meu cabelo sempre foi muito ruim e eu queria não tem que ter o cabelão o Zezé chegou a usar nessa época quando deu o amor ele usava o cabelo é que era liso é liso aí todo mundo foi cortando foi cortando o Aladim não tinha cabelo usava peruca você está brincando usava peruca não é o cabelo dele não não ele era carequinha eu não sabia dela não tem foto dele careca não Deus me livre uma vez no avião no avião tinha uma menininha tentada correndo para lá e correndo para cá e ela tropeçou e sem querer bater uma mão assim enfiou debaixo do implante dele não era implante era interlace é interlace enfiou a mãozinha por dentro sem sair o grito e estava desesperado porque achou que tinha eu matei o cara era peruca era peruca ele sofria muito com aquilo muito quente tinha que fazer eu fui várias vezes com ele tinha peruca mais bonita não mas na época era a melhor que tinha é mesmo caramba não sabia a gente sabe que são famosos pela peruca era peruca abraço Teodoro ele veio aqui eu perguntei do cabelo não ele falou desconcertou desconversou desconversou agora estou lembrando Teodoro é uma das pessoas mais queridas do meio você fez o programa dele várias vezes Teodoro é um amor o Marcelo eu amo a família dele ele veio aqui o Teodoro só que o Teodoro foge demais das respostas o bicho é sabão e o pior é que eu sei das respostas aí ele fala não, não isso não eu vou entrevistar ele de novo para tentar agora é só me contar as coisas se tiver alguma coisa que eu falei que você sabe você me fala não, não é isso não eu vou ter que assistir porque eu vou ter que dar umas cortadas em algumas coisas mas é muito legal tudo que você passou no fim das contas você está bem depois de tanto é assim ninguém consegue nada sozinho nessa vida eu tive nesse espaço de tempo porque tem pessoas que você conhece e tem pessoas que Deus te apresentam as que você conhece muitas vezes não permanecem e aquelas que Deus te apresentam elas são anjos que vêm para te ajudar para te salvar e eu tive muitas pessoas muitas não algumas pessoas maravilhosas que me estenderam a mão e que hoje eu só posso agradecer a Deus por elas uma delas é a Gisele minha mulher que me resgatou várias vezes porque muitas vezes você está em um caminho que você pensa que está indo no caminho certo e não está eu nunca tive envolvimento com droga com coisas erradas mas muitas vezes você pensa que você sabe aqui é comigo deixa que eu vou você está indo no caminho errado tem que ter alguém para iluminar o caminho para você quando você falou eu te perguntei ontem com quem você vinha você falou com a minha esposa aí eu contei aqui teve uma história que eu não posso contar eu te contei em off ela pode ouvir? não é sobre você eu não consegui achar nenhuma sua mas veio um entrevistado com a esposa e deu briga no meio da entrevista aí eu falei vem esposa vamos preparar já porque vai que é deixa eu se dar de pau na mão ali vai ficar esperto vai que resolve dar briga você começa a contar a história antiga e dá uma ciumeira durante a entrevista mas agora não eu vi que ela é tranquila falei com ela antes já era grande ficar brava pois é fiquei um pouco medo aqui também mais alta que a gente estuda aqui com certeza e pô então eu queria te agradecer mas eu te enrolei aqui já quase uma hora e vinte é um privilégio de conversa eu faço essa pergunta vamos ver a gente falou dos sucessos da dupla né tem alguma música que você falaria que não é tão sucesso assim mas por falta de tempo de trabalho você fala pô tinha uma música que é tão boa quanto não vá ou amiga e você acha que podia ter feito mais sucesso é porque assim na época quem decidia as músicas que iam ser trabalhadas era a gravadora aí liguei pra dizer que te amo foi a primeira aposta do disco ou não? não não foi? a primeira aposta era a dois graus aí a gravadora marcou o Bolinha chegamos na produção do Bolinha ali na Band e o diretor na época pegou o disco olhou e tal tava marcado a gravadora riscou a dois graus em volta aí ele falou vou mostrar pro Bolinha porque tem uma outra música que eu ouvi que eu acho que é melhor que essa alguém da produção falou? da produção acho que era o Roberto na época foi legal que o cara ouviu o disco ouviu né e foi na sala do Bolinha Bolinha ouve isso aqui Bolinha falou não, não, não pode trocar agora liguei pra dizer que te amo aí na época o divulgador o Maurício falou não, a gravadora pediu pra trabalhar dois graus mas quem manda no programa sou eu vai tocar liguei pra dizer que te amo ah, mas foi bater e valer explodiu trocou trocou porque atrapalha o divulgador porque as rádios todas estavam numa música e o Bolinha falha quebrou focada naquela quebrou mas tocou as três assim, simultaneamente liguei pra dizer que te amo dois passarinhos a dois graus a dois passarinhos eu até apresentei uma live do Fernando com a Mayara quando eles estavam namorando na pandemia e eles gravaram eu ouvi cantaram dois passarinhos que é uma música é uma declaração de amor é a do César Augusto tinha que ser tinha que ser me perguntaram quem que ia falar é o César a cara dele é na cara dele você existia algum compositor que mais gravavam ali ou não? então rapaz na época teve uma fase que se você chegasse numa rádio com disco que não tivesse música de compositores famosos eles não tocavam então a gente saia buscando os grandes César Augusto Fátima Leão Pisca grande Pisca da época você lembra? eu não conhecia o Pisca mas tinha muito César Augusto e Pisca tinha depois veio Alexandre Marciano Darcy Rossi Roberta Miranda se você não tivesse uma música desse pessoal no disco isso não tinha valor então a gente procurava na época os mais os mais fortes da época Newton Lamas que é o do Remédio Veneno e aí os caras também queriam gravar com vocês queriam porque pegavam um plus a gravadora a editora fazia um adiantamento eu sei que a galera gosta que pergunta você falou da grana que eles ganham em dólar e o dólar era muito comum você pagava muito em dólar na época alguns contratos era comum hoje acho que é até proibido até pode mas as declarações todas complicaram mas vocês chegaram a ganhar dinheiro bem na época? ganho muito dinheiro deu tempo muito dinheiro porque Alain Ladin era um modo diferenciado e diferenciado no sentido de estilo de timbre tinha muita gente boa tão boa quanto mas o timbre do Alain Ladin era único então é uma coisa muito envolvente eram muitos jovens nos shows e a coisa cresceu tanto é que se você olhar o último show do Alain Ladin em Cristalina Goiás você vai ver que está chovendo e está lotado então a gente levava eu vi até o Chororó falar o Chitão aqui não sei se foi o Choró falou assim o termômetro para você saber como está a sua carreira é quantas pessoas tem na frente do palco não é se está tocando é o público que vai te ver e a gente estava levando o público com chuva então o termômetro era isso o termômetro hoje é outro são outros o termômetro hoje é você gravar um vídeo pela Vevo ou estar no programa do Piumt é verdade é verdade mas está bom valeu eu estava com a pergunta agora você me desconcentrou o você estava falando do show você tocou muito nos shows estava com a pergunta agora você ganhou muito dinheiro se teve algum show que marcou muito que você lembra ou que foi muito bom ou que foi muito ruim ou que foi o melhor da carreira de você sempre tem é normal acontecer até com grandes artistas ou o contratante não fez um trabalho bacana de divulgação ou você não está muito bem naquela região a música não foi tão bem quanto em outras regiões então já aconteceu sim até tipo por exemplo você chegar na cidade e achar que não vai dar nada você vê tudo morto de repente vira uma muvuca de movimento de gente de público para te ver e os lugares que você chega e fala não tem outdoor a coisa está grande e tal e não dá público por alguma razão não dá público então acontece acontece bastante acontece você me disse que o Aladdin era um pouco teimoso você me disse que você também não é muito fácil essa relação já teve uns arranca-raba bons assim com o Aladdin teve porque além da gente ser sócios nós éramos casados éramos cunhados então por exemplo se eu atrasasse a pensão da irmã dele já me chamava na xinxa você ganha o mesmo que eu eu sei porque você não pagou lá ainda ah entendi entendeu então tinha umas coisas assim meio pessoais é verdade isso misturava tudo misturava um pouco entendeu ah muito bom isso imagina a situação então teve algumas coisas e eu era muito jovem eu deveria tratar o Aladdin com beijos e abraços muitas vezes eu não sabia eu não fui muito muito grato por tudo que eu hoje eu vejo com esse parceiro que eu estou a gratidão o carinho que ele tem por mim espero que perdure por muito tempo porque é a índole da pessoa eu vim da rua eu não tinha educação praticamente eu não tinha trato com as pessoas né eu não tive uma família pra me ensinar hoje cara eu cuido muito disso né eu tenho muito só não pode pisar na bola profissionalmente parceiro pisou na bola o pau come mesmo entendeu e se ele não aguentar ele vai embora então vocês bateram de frente sim com certeza muito bom isso bastante mesmo estourados bastante bastante estourado principalmente estourado né porque quando você está começando a dificuldade é porque você não tem dinheiro e depois o dinheiro é muito bom mas começa a complicar porque você não está mais lidando com um sócio pobre então você está lidando com um sócio rico e a cabeça de um rico é diferente é e fica poderoso é poderoso né porque eu não quero e o meu carro não vai ali aí começam as complicações né mas é legal faz parte da vida é hoje você conta dando risada dois anos que bom cara eu queria muito te agradecer porque pô faz muito tempo eu te falei as pessoas pedem muito leva ele pra contar a história leva ele e aí quando você o que que me falou alguém mandou o link ou foi você da dupla da formação nova falei pô tá na hora de chamar vamos falar e tal aí eu te chamei mandei mensagem não sabia se era você que estava ali e deu que bom que deu certo cara eu fiquei muito feliz porque eu te admiro muito acompanhei o seu trabalho já há algum tempo e a minha mulher que fala assim a gente não o conhece pessoalmente ainda mas ele é bem nascido você vê a fineza e tá aí a mãe né eu sou um bom ator a mãe ao lado a educação só uma coisa que eu não gostei da sua mãe eu fui tomar água ali ela falou que de vez em quando aparecem umas cobras que ela não tem medo e eu não posso nem falar em cobras ah você tem medo? vixi demais aqui em casa não apareceu mas aqui aparece só tem mato né é onde tem água e tem mato não tem como não ter cobras é cuidado aí eu tenho medo de aparecer no banheiro um dia você já imaginou? não vamos mudar de assunto então pô eu te agradecer mesmo muito obrigado eu quero agradecer pelo carinho pela sua hospitalidade você é um cara finíssimo em outra encarnação se eu puder vir mulher eu quero casar com você eu prometo você que eu vou cortar algumas coisas pra não te dar dor de cabeça não eu sei eu já sei o que vai acontecer então eu dou uma segurada não sem problema fica à vontade obrigado viu muito obrigado mesmo Deus te abençoe você também obrigado amém